Estou conversando aqui com o Pastor Esté dizendo que nesses três anos de ministério essa é a segunda igreja que nos serve água de coco, viu? Aqui no altar estamos fumando água de coco sendo bem tratados, como Jesus disse, que nós seríamos Deus é maravilhoso No tempo desse, que o povo fala que está vivendo em crise o Pastor Esté está servindo água de coco aqui no povo Louvado seja o nome do Senhor, irmãos Deus é muito lindo, muito maravilhoso E nós estamos num número maior de mulheres aqui Me perdoe os homens Tem um departamento de varões Tem uns varões aqui no culto Mas nós estamos num número maior de mulheres Tem ali o obreiro ali, ó, pastora Dando a mão, o obreiro ali na porta Homem, glória a Deus Mas é bem verdade o louvor que as meninas de gesto falaram aqui sobre que nós somos o alicerce da igreja Tanto é que a ordenança é essa Que a mulher sábia edifica a sua casa Já viu homem sábio? Não tem, né, irmão? Sábio somos nós Nós abriu, meu esposo agora abrimos um mercado Na verdade ele abriu, porque a experiência é toda dele E eu entrei pra ajudar ele lá no mercado E nós somos minorias, eu e mais três meninas E a maioria toda são homens Mas é impressionante a capacidade que a mulher tem De fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo As mulheres, elas são multitarefas Você consegue dar a ela uma pia Um filho pra cuidar Um almoço Um menino pra escola, tarefa E ela consegue dar conta de tudo isso até meio dia Dê um pra ver se ele consegue fazer Ele não consegue Ele pede logo socorro É ou não é? É Então Aí eu às vezes vou lá falar com os meninos, sabe? Eu tomo conta da... Meu Deus, eu queria apontar aqui, não Misericórdia Às vezes a gente tá lá na frente do mercado Aí eu faço mil e uma coisas Resolvo mil e uma coisa Peço uma coisa pro rapaz fazer Ele passa meia hora lá dentro Aí eu digo Menino, tu tá fazendo o quê? Porque a gente não consegue ficar parada Quando a gente tá fazendo o almoço Ele tá fazendo a tarefa do menino Homem não Ele tá lá Ele foi pesar alguma coisa Ele fica lá na balança presa Ele não consegue fazer outra coisa Mas vamos louvar, amém? Senão se não já fica com a connera de mim Nós vamos adorar o Senhor Quantos creio aqui que a muralha vai cair? Levanta a mão Se você pode Se coloque de pé E vamos adorar o Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor Porque Ele está neste lugar A honra é Dei A glória é Dei A majestade é Dei Vemos aqui para adorar Ele E nós cremos que toda a muralha do empreendimento Vai cair por terra nessa noite Então adora Ele em este lugar Escute Há um passo da terra prometida Há um passo da promessa cumprida O muro que cercava a cidade Impedia o povo passar Mas o Senhor Quando a Jesús Prendia aqui no nome de Jesus E veja o irmão Prendia em suas mãos Prendia em suas mãos Eu me lembro O meu povo E veja eu entrar em nação Vem! Prepare os valentes Odeia a exa cidade Sacerdote vem da frente E há também atrás Passa o terceiro e quase o dia No quinto dia nada se ouviu No sexto dia ainda nenhum sinal Mas o povo não desistiu Mas no sétimo dia Todos preparados No segundo dia Lá vai o povo confiando Passa o terceiro e quarto dia No quinto dia nada se ouviu No sexto dia ainda nenhum sinal Mas o povo não desistiu Mas no sétimo dia Todos preparados Alguns já cansados de todo andar Mas não pegou uma chave A hora chegando da vitória Alcançaram Alguns falavam São bandos de loucos Que acham que assim a muralha caiá Mas na última volta Um milagre acontece As buzinas tocam E o povo começa a gritar Enquanto gritavam Enquanto gritavam A muralha caía Enquanto gritavam E fé me espremecia Enquanto gritavam O milagre acontecia Enquanto gritavam A terra não resistia Depois que gritaram O povo conquistavam O povo conquistavam E quem neste mistério Não acreditou Vira um poder Pula o sul Ei, ei Ele confundirá Ele confunde a terra O tanto da vitória De Deus é a estratégia Para a sua glória Opretaçam o comando Que Deus mandou A tua história A muralha que pedia O profetismo Nesta noite O muro que resistia Já foi bem molido A porta que estava fechada Está se abrindo Se não ele agindo Se não Deus cumprindo Já está decretado O papel engavetado Está sendo assinado Deixa o lugar no vale Jogar e tocar em mim A promessa do jato O profetismo Cheiricó Caiu Levanta a tua mão Caiu 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 Cheiricó Caiu A promessa Deixar Profetismo Cheiricó Caiu Na tua casa Caiu Na tua vida Caiu No mistério Cheiricó Já caiu A promessa Deixar Cumpriu Cheiricó Caiu 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 Cheiricó Caiu A promessa Deixar Cumpriu Cheiricó Caiu Na tua casa Na tua casa Na tua vida No mistério Aqui não Vão Volta Caiu Cheiricó 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 Caiu A promessa Ele é fiel Cheiricó Caiu A promessa Deixar Meu Deus Deixar Levanta Quem Levanta Toma Levanta Toma E profetiza Cheiricó Caiu 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 No casamento e no teu sonho, na tua família, no ministério. O Jericó já caiu, a promessa Deus já cumpriu. Profetiza! O Jericó caiu, a promessa Deus já cumpriu. Só que criadora, só que criadora. Aleluia, olha Jesus. Se coloque de pé, fique de pé ainda, vamos adorar. Vamos, aleluia.